E olha, a Secretaria-Geral da Presidência deu a largada para recriar o programa ProCatador, que apoia a organização produtiva de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. A medida cumpre determinação do presidente Lula. Um grupo de trabalho técnico vai atuar na recriação do programa. E um dos trabalhadores que aguarda pelo retorno do ProCatador é Aline Souza, que entregou a faixa presidencial à Lula no dia da posse. Atualmente existe no país cerca de um milhão de catadores, segundo a estimativa do Movimento Nacional dos Catadores Recicláveis. Juntos, são responsáveis pela coleta de tudo que é reciclado no Brasil. E cerca de 70% desses catadores são mulheres, assim como Aline. Nós temos muito orgulho da atividade que a gente exerce no nosso país. O primeiro ponto é isso. Se for para ser catadora na quinta, sexta, décima, quinquagésima geração, a gente vai ser, porque a gente tem orgulho do que faz. Os catadores, a gente está muito à margem ainda das decisões políticas dos governantes. Então a gente tem todo um aparato legal para garantir o mínimo de estrutura e de condições desses trabalhadores, que é a nossa Política Nacional de Resíduos. Para reconhecer que trabalhadoras como Aline existem e importam sim para a sociedade, o novo governo vai recriar por decreto o ProCatador. O programa foi criado pelo presidente Lula em 2010 para apoiar a cadeia produtiva dos catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis. O presidente, quando ele trouxe esse lançamento, esse novo programa, ele traz uma mensagem com isso. Ele fala, está aqui, estou de volta e vocês vão de novo voltar a ser vistos, a voltar a ser valorizados e ser reconhecidos.